E aí, pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Se é maldade, você tá cheirando um tal. Eu sou muito mais ouro, MCs no palco. Se é mais uma rima, já vi que não vai mandar, então pode ser. É melhor mandar mesmo pro mano pra ver se ele grita pra você. Porque você tá uma bosta, mamãe, eu sou cabuloso. O apolo vai na mochilinha, você é o bovado no bolso. Acabam com o filme aqui. Se eu vou tranquilo, te amassou a bola, eu sou de união só pra mim. Mano, sai o passo por cara, seu vacilão. Na real, tem que mandar é o som. Tem que mandar é o som e você tem que mandar um verso que é bom. Quando é que você não fez e você agora já fugiu do pão. Aí mano, sem maldade, se acerber ele, vai me guardando o bolso. Seu maior rival já tá no meu ponto. Venha aqui conversar com ele. Seu maior rival, seu maior rival. Seu maior rival, seu maior rival. Seu maior rival. Alguém aqui tá conseguindo ver algum rival? Tô vendo um cara que se acha muito e também é um cara que rima mal. Meu maior rival, meu maior rival. Sem maldade, agora eu encuito. É esse céu, você não achou nada. No céu da sua boca, você acha muito. Você é um ridículo. Pra mim eu tô no lucro. O que eu tenho de dente, eu tenho de tíbulo. Já você é um patrário. No improvisado. Seu título, seu talento tá igual o cabelinho disfarçado. É igual o cabelinho disfarçado. É igual esse cara que é ruim e ele não manda improvisado. É vários títulos e vários dente. Realmente, meu pais, aí é cabuloso. Vários títulos. MC ruim, cara do react tá meio invejoso. Pode não crer, meu mano. Tá no recalque, pior você que só tem um título. Pela saco do grau. Meu dito, moleque, é isso. Se fodeu, se fodeu, vai pra vala, vai pra vala. Igual a bola, igual a bola. É só de um lala, só de um lala. Meu mano, sabe que agora eu sou sacai. Falou um monte de bagulho, mas já vi que do neve cai. Ô, cê quer falar do culto, meu mano. Só que você sabe que você é muito safado no improvisado. Você é galado, cara. Não, você é galado, cara. Você sabe, mano, que você vai se amassar. Então, espera. Meu mano, sabe agora que cê vai ficar pegado. Só bailando o culto, porque eu sei do pix pro jurado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você falou um rapá de bagulho. Só que eu entendo que eu tenho a pista. Esse cara aqui é quem entulho. Ficou falando merda do Krauk. Sem maldade agora é o que diz a lima. Quando eu falo agora hoje, a revista manda a lima em lima. É isso que cê tinha pra fazer? A minha porta é lima, vou apresentar lá pra você. Sabe, meu mano tá rimando cheio de medo. Fraco pra caralho, mas fica tranquilo, vai voltar pra casa mais cedo. É lógico que eu tenho uma primeira parapeia na minha frente, pelo amor. Sem maldade, mano, você é muito parapeia, só que nem é rimador. A porta tá ali, realmente seu cuzão. Vou te apresentar outra porta, a porta que tem pra sete, palco no chão. Essa é a sua folha de caralho. Tá ligado que eu sou da favela, eu já conheço, eu já passei fome. Falou de inferno, eu já vi lá dela. Mas fica tranquilo, meu mano. Cê sabe que eu sou cruel, eu nasci de ferro. Mas pros meus filhos eu vou dar o céu. Na hora legal, é o problema, a família é seu. É uma coisa que ninguém te perguntou, o problema é muito menos meu. O seu filho, você vai ter o seu. Agora tudo não é coerente. Você morou no inferno, mas hoje trancou uma pega bem na sua frente. Esse mulher quer que eu bosta do caralho. Pra ver que esse mulher quer que eu bosta. Falei de família, ele ficou bolado. Eu já vi que ele não gosta. Mas fica tranquilo, meu mano. Vai ver no remate se tua. Você não tá ligando mesmo, não. As duas só importam se a dor for sua. Realmente a minha família importa pra mim, sua família importa pra você. Mas eu corro pra sua família e pela minha família eu vou correr. Só que agora, meu mano, eu já falo no improvisado. Se a mãe dele soubesse que ele é rimacida, a família ele era desertado. É isso. Vamos lá. Palmas sobre minha palmas. É porra de terra, não precisa de grito não. Porque agora eu vim pra poder executar um vacilão. Porque a senhora sabe que a gente não é fonte. Foz repetida e suas quatro rimas foram longe. Aê. NQC, eu também vou 3G. Caso eu venho, não mano, o nível eu não vou deixar. Aê. Quem tá gravando é o vídeo. Cê mata vacilão. Aê. Johnny, não comete suicídio. Cara de vacilação, meu mano, que eu sou incrível. Pra aumentar, não é o pra aumentar. A voz aumenta o nível. Vou falar pra tu. Meu mano, vai tomar no cu. Já pulindo o caralho. Vai comer um pêche cru. Eu vou comer um pêche cru. Tá tudo bem, meu mano. Eu vou da norte até a sul. Mas eu sou japonês, o MC. Só que hoje nem é rodízio de peixe. É rodízio de frio. Sou MC, Johnny. Se o fim for seu, Geralt vai ficar com fome. Geralt vai ficar com fome. Geralt vai ficar com o saco. Vem batendo o moço. Vem batata no parado. Aê. Geralt vai ficar com fome. Já que você tá com um gosto assim, meu mano. Só não come. Tudo bem. Você tá reclamando, eu te ouço. Você não é um peixe, mas repara no meu canso. Para de graça, vacilão. Tu te garante na função. Tá achando que é bravando improvisado. Peixe no bolso, no bolso do teu micro, nenhum dourado. Aê. Mas você escondiu? O papo que geral ouviu em todo o Brasil. Meu mano, não desverece que na batalha de trio. Assim como você, eu também saí com os 10 mil. E gastou tudo com crack. O que é tão japonês do Mirac? O japonês falsificado. Não sei pra que te chamaram esse cara, eu fui improvisado. Chamaram porque eu fiz por merecer. Tá tudo bem, Johnny, isso daí não vai acontecer. Eu nunca gastei com crack, nunca gastei com cocaína. Mas eu gastei meu tempo tendo que ouvir as suas rimas. Pode vir você em toda sua gangue. Que você tá batendo de frente. É o correio do sangue. Mano, hoje o que vai jorrar sangue? Vou acabar com o trigo só de caça ou loucura na rua da rua da rua da rua. Eu rimo na rima, então não pode mandar rima. Esse é o rima, eu tenho disciplina aí, meu mano, esse é a clima. Eu deixo o teu dizer, você vai ficar frustrado. Você vai assistir minha vitória aí de baixo. Essa é a minha parada, vai se fuder. Você não é a roupa, então você não vai derrubir. Eu falo na moral, eu não sei se fuder, eu só. Eu tô olhando daqui que você fica maior que eu. Tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrada. Você é o arrombado. Vai tomar no cú, não é só você que é babelado. Vai tomar no cú, vai pro fundo do poço. Sai do sangue que tá rito e você cria o puto no bolso. Ah, coitado, quer que eu pague o seu Uber também, meu alinhado? Você tá ligado de você, né, cria? Pula também, só que uns inventam, outros copiam. Não, não, você foi o primeiro. Sem maldade, você rima pro dinheiro. Não pago o Uber, não. Você tá fudido. Não valorizo quem paga de vida na cadeira. Eu remunerro pro dinheiro, não. Tá de brincadeira? Você acha que esse gratidão tá enchendo minha geladeira? Tem velho surra, rapaz. É velho pro dinheiro, tem dois filhos pra criar. Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão. Você enche geladeira? Eu encho o coração. Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morre com fome. Garanto que eu morro sonho. Você não vai morrer com fome. Eu tenho Johnny MC. Se eu existir, você vai continuar a ti. Porque você sabe como é que esse bagulho é assim. Se eu tiver do tempo, quem mais sabe dividir? Bota o resto do que parte. Você pensa realmente que você é um adversário forte? A verdade é não ir crua. Quantas batalhas você tem? Eu tenho seu trabalho na rua. Eu não sou do meu fome. Meu filho, meu filho, meu filho. Gente, quando eu não vivo o meu máximo, eu gosto de dar o rádio proponente. Pois sei que eu posso fazer melhor. Derrubo você, teu ego, tua prepotência, efeito dominó. Eu sei que você tá melhorando. Nas últimas semanas, rimas em brasa. Será que é uma coincidência com o fato de que eu tava descansando, tava lá na minha cara sem colar? Porque quando me vê, você é treme. A minha frente parece gelatina. A diferença do guri para o Johnny, a qualidade do guitarra é a potência da minha rima. Pra você compreender. Vou. Faz até tua cara sair pra fora. Faz você ter nojo depois querer ir embora. Faz em tudo a tua mente, eu tô na desabora. Vai se fuder. É o que eu tenho pra te dizer. Só ponte lá e faz a minha cara sair pra fora. Eu tô pagando pra ver. Porque até agora eu não saio. Meu mal, eu mal do assim. Você falou que eu tenho medo do sistema. Eu rimava quando o Bolsonaro tá no poder. Diz que tem que ter medo de mim. É diferente a brincadeira. Você sabe que na sua frente eu não tremo. Quando eu rio faz o merda do how de proponente. É tipo as crianças que não ganham. Para e fala, não queria mesmo? Fala de graça, meu mano. Sabe que eu sou sagaz. Se você tem o melhor pra fazer, então para de falar. Chega na sua hora e faz. Você quer me chamar de criança? É isso mesmo? Mano, me ignore. Logo você joga que sempre que chega na batalha, toma um tol. Sai de fora. Eu vou abrir o story. Porém, eu tô aqui mal numa cama. Você é túnel. É o chico da geração da rima. Mas só que você reclama que eu tô nova. Ele falou que eu choro no story. Mas o que ele falou agora? Mas você esqueceu de falar que antes de eu chorar no story, eu chego aqui e faço história. Sabe, meu mano, que eu rimo sem zelo? Até tirei a máscara, nem preciso de máscara. Olha pra mim, eu sou seu pior pesadelo. Você é túnel. Um bom obrigado por avisar, pois eu tinha percebido. Mas você é feio enquanto o alto é tua boca. Tenta mandar uma rima, sua prova quer enrustido. Nossa, ele faz história. Por isso que agora, você não entende e me apetece. Você nunca faz história. No palco você faz story, pois ele dura 24 horas e desaparece. Entendi. Obrigado, meu mano. Sabe que eu sou eficiente. A história dura 24 horas. E você que eu não consigo durar um minuto e meio na minha frente. Você tá aqui na minha boca. Você sabe que eu te mando até o fim. Agora vai chorar no pão do barrigo e perto do aparelho pra me perder pra mim. E aí E aí E aí